Salve, salve galerinha! Tranquilo, como é que vocês estão? De boa na lagoa, sossego no gelo, firme e forte igual prego na areia? Mais um videozão pra vocês aqui do Leo0990 ou da Oficina0990 Já deixa aquele like e compartilha com seus amigos nas redes sociais Lembrando, hein? Pensou em aprender online? Vem com o Leo0990 que a gente tem curso, hein? Pintura de escapamento, ó Aqui é uma ponteira de escapamento A gente tá pintando na cor vermelha Flash 2 Tá? E agora eu vou aplicar o verniz final É a última camada de verniz Já tem a primeira camada aqui Também tenho duas tampas pra começar a pintar As tampas aqui estão no primer Pra corrigir os defeitos Tem bastante defeito na tampa E outra ponteira aqui também Que a gente tá corrigindo o defeito Essa aqui recebeu o primer Porque ela tinha um amassado Então, pessoal Uma dúvida que muita gente tem Posso pintar tampa de motor Escapamento com tinta automotiva E não vai descascar É a dúvida de muitas pessoas Então, se liga, ó Rapidinho Trinta segundos Eu vou envernizar aqui, ó Enquanto isso, você curte E comenta o que você mais gosta Nos nossos vídeos, beleza? Ó, se liga, hein? Vou dar um verniz aqui, ó Ó, do modelo Vamos ver na sombra Não dá pra ver muito Bem só Deixa eu Caprichar mais em um lugarzinho Pra que eu tô faltando aqui, ó Ó Vem aqui no sol Vamos mostrar A cor, o pigmento Certo? Aí vamos lá Vou deixar secando aqui Vamos conversar sobre Pintura, rapaziada Aqui eu tô usando um verniz Alto sólido É o verniz Que vai aguentar isso aqui Nem tudo são flores Paramos o vídeo aqui Alguns segundos Caiu a peça O papelão voou E estragou A pintura do meu escapamento Mas estragou tudo Era pro escapamento Ter sido montado hoje, né? Mas tá lá Desse jeito Vamos falar sobre Ó, já deu pra ver Que é resistente, né? Acabei de pintar E o bagulho já aguentou Pessoal A pintura automotiva Ela é muito resistente Só que você tem que fazer Os procedimentos corretos Que nem esse escapamento aqui Já tava descascando Eu removi toda a tinta Eu tenho uma cabine de jato de areia Então eu removi toda a tinta Passei fundo fosfatizante E fiz os procedimentos corretos É isso que vai me garantir Que não vai descascar Então aqui eu passei fundo fosfatizante Pra depois começar a aplicar Os processos de pintura Aqui, ó Nessa ponteira Eu passei fundo fosfatizante Tinha uma amassadinha aqui, ó Eu desamassei Passei fundo fosfatizante Que é o wash primer Pra criar aderência Do metal pra tinta Fui lá Dei o acabamento Passei o wash primer Passei o primer E uma massinha aqui, ó Então Até massa tem o escapamento E eu garanto pra vocês Que não vai descascar Por causa do procedimento correto É claro que não tem um pedação Tá dentro de riscos Tem uns riscos no metal Aí eu passei E aqui também, ó No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Essa tampa pintada Que a gente vai precisar lixar Porque a tampa original Tá tudo cheio de defeito Aí o primer Que vai corrigir isso aqui É claro que a gente Não vai conseguir deixar perfeito Tá muito fundo Mas a gente vai amenizar bastante Aí a gente vai pintar essas tampas E é isso, rapaziada Aqui agora, ó Esperar secar Lixar tudinho de novo E começar os procedimentos de pintura Certo? Então agora Só amanhã Esse escapamento Mas pelo menos Vocês viram como que ficou bonito, né? Antes de cair Quase que grava Caindo Quase Porque ligaram Aí eu Larguei daqui Vamos resolver o negócio do celular Foi voltar a gravar Caiu o trem Então, rapaziada A pintura automotiva Ela é muito resistente Você pode pintar tampa Pode pintar escapamento Pode pintar motor Pode pintar bloco Vai durar sim Então você tem que fazer Os procedimentos corretos Que é o O produto certo Tipo aqui, ó No verniz Tem diferenças de marcas E de valores Às vezes a pessoa procura O verniz mais barato E aqui a gente usa Um dos vernizes Mais caros Tá? Então tem verniz aí De 65, 70 reais o litro Enquanto a gente está pagando 140 É o que faz ele ser Mais resistente É um verniz autossólido 2 para 1 A tinta também é diferente O primer também é autossólido Então são os procedimentos O lixamento correto Também é o que vai garantir Pra você aí Que quer aprender online Nós temos um curso completo Direto do celular E total assessoria Pra na hora que você tiver Alguma dúvida A gente vai te ajudar Pra na hora que acontecer Isso aqui Se você tiver dúvida De como corrigir Você vai lá Me manda mensagem E a gente vai te ajudar No nosso grupo de assessoria Para alunos Do nosso curso de preparação O meu telefone Tá aqui na descrição Entra em contato 14996781642 Muito simples Te mando o link Pra pagamento Parcela no cartão Menos de 500 reais Você vai se tornar Um profissional Na pintura automotiva Você vai fazer pintura Daqueles modelos Quem me conhece Sabe Me acompanha no Instagram Também direto Eu mostro várias pinturas Fechou? Rapaziada Tamo junto Era pra me mostrar Esse lindo escapamento Aqui Mas até que ficou bonito Se eu não mostrar o defeito Tá vendo? Mas aconteceu aí Um imprevisto Que sirva De aprendizado Então tamo junto E até um próximo vídeo Valeu Tchau